as dúvidas que ficam lá às vezes ocorre porque não tem uma comunicação ou de repente tem mas não é informado a todos os usuários eu não sou de belco roxo mas para quem é de belco roxo mandou para mim essa dúvida inclusive eu fiquei aí até perguntar se empresa mandou algum comunicado ou se de repente mandou e eu tô por fora a respeito da linha 428 que faz o trajeto bom sucesso na horária que é operada pela Autoviação Veracruz a dúvida desse internauta que ele até passou para mim é porque de manhã entre 5 e meia da manhã e 6 da manhã a linha 428 ela passa pelo bairro de Área Branca quando usei essa linha uma vez que eu já estive em Nova Aurora mas tem muito tempo pelo que eu conheço está ao meu alcance essa linha ela quando ela chegou no centro de belco roxo e ela pega ali uma avenida que fica ali onde tem o Rabibes de Belco roxo para sair no bairro de Heliópolis cruzar a farrula até chegar na agora sendo que a dúvida é porque essa linha nesses horários aqui que você tem nesse espaço de tempo passa pelo bairro de Área Branca já que existe outras linhas a tempos da Veracruz e da São José que já atende o bairro da Área Branca eu gostaria que quem mora na região quem conhece esclarecesse melhor sua dúvida para mim ou até mesmo a empresa Autoviação Veracruz explicar esse itinerário se é uma coisa provisória se foi temporário já voltou ao itinerário normal isso eu não sei então eu gostaria muito que alguém me ajudasse a esclarecer essa dúvida que foi a dúvida de um internauta que me procurou na terça-feira à noite para tirar essa dúvida por isso que eu fiz esse vídeo as duas as dúvidas que eu consegui tirar eu respondo para vocês imediato agora acho que eu não consegui eu entro em contato com a empresa ou mesmo quem tem conhecimento sobre a região pode passar para mim esclarecer essa dúvida esse é o objetivo do canal você que está chegando agora que ainda não é inscrito se quiser acompanhar temas como esse que eu acabei de falar fica o convite para que você se inscreva no canal e quem já é inscrito ative as notificações para receber todas as novidades eu eu ficarei por aqui até a próxima